MJSP Final de ano eu só não posso engravidar Final de ano eu só não posso engravidar Camisinha traiçoeira, não dá pra confiar Então soca no meu cozinho, só pra gente evitar Soca no meu cozinho, só pra gente evitar Soca no meu cozinho, só pra gente evitar Camisinha traiçoeira, não dá pra confiar Então soca no meu cozinho, só pra gente evitar Soca no meu cozinho, só pra gente evitar Soca no meu cozinho, só pra gente evitar Trofa no morro do macaco, come mulher pra caralho Trofa no morro do macaco, come mulher pra caralho Ah, 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 ah Vou gostar, vou socar eu vou força da tcheca Mas eu vi carugou falta de cara Final de ano eu só não posso se engravidar Final de ano eu só não posso se engravidar Camisinha é traiçoeira, não dá pra confiar Então soca no meu cozinho só pra gente evitar Camisinha é traiçoeira, não dá pra confiar Então soca no meu cozinho só pra gente evitar Sacar no meu cozinho só pra gente evitar Sacar no meu cozinho só pra gente evitar Tropa do burro do macaco, come mulher pra caralho Tropa do burro do macaco, come mulher pra caralho Ah, 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 vou gostar Vou socar, eu vou forçar a teca, mas vou ficar com falta de ar Vou socar, eu vou forçar a teca, mas vou ficar com falta de ar Ah, 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 vou gostar Vou socar, eu vou forçar a teca, mas vou ficar com falta de ar Vou socar, eu vou forçar a teca, mas vou ficar com falta de ar